Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris Olá! Bem-vindos ao espaço mais legal e super, hiper, mega, ultra, educativo da TV brasileira e mundial. O mundo das palavras! Uhul! Eu, o boneco mais charmoso do pedaço, sou seu apresentador, o Tom. É! E hoje vamos aprender uma palavra que eu tenho certeza que você já conhece. Você também, você também e você também já conhece. Presta atenção na palavra. Boca. Cavidade anatômica que compõe a parte inicial do tubo digestivo, através da qual é possível ingerir alimentos. É uma parte do nosso corpo que tem nosso rosto. Uma parte do corpo humano para falar. Minha boca fala muito. A boca podemos usar para falar e para comer. Boca é coisa como a gente come. Assim, a água. Boca. Abertura do fogão, por meio da qual o fogo é expelido. Fogão de quatro bocas. O fogão tinha cinco bocas. O fogão parou de funcionar porque a boca quebrou. O fogão está quebrado, a boca não funciona. Boca! Ah, eu tenho uma boca! Mas o fogão também tem uma boca. Uhul! Ah, que confuso! Achei que o fogão só fazia comida. Mas se ele tem boca... Ah, será que ele está comendo a minha comida? O fogão está comendo a minha comida? Ah, vira essa boca para lá! É! Não come minha comida não, viu? Oh, oh, oh! Fominha! E lembre! E lembre-se! Você, você aí que está me vendo, lembre-se. Você, viu, criança? Nunca deve mexer no fogão. Pois é muito perigoso. Tá bom? Cuidado! Fica a dica de hoje aqui do seu amigo Tom. Sou bonito, inteligente e também preocupado com você, viu? É, é isso aí. A história de hoje é... Deixa eu ver... A insônia do rei. Ah! Ah, sim, sim, sim. Desculpe, acabei tirando um cochilo, mas vamos para a história. É, o rei Açoeiro, naquela noite, perdeu o sono. É, e sabe o que ele fez? Mandou que lhe trouxesse o livro de registro de crônicas, onde ficava escrito tudo o que acontecia no palácio. Hum! Uau! Que coisa mais interessante! É! É! E de acordo com a minha história, aqui na Bíblia, diz que os seus servos leram sobre a denúncia de Mardoqueu. É, eles leram a denúncia de Mardoqueu. É, e sobre a trama de assassinato de dois camareiros. Aí o rei perguntou. Eu vou fazer a voz do rei. Que recompensa foi dada a esse homem? É, peraí. Aqui. Que recompensa foi dada a esse homem? Hã? Que salvou a minha vida? Ah, nada foi feito? Como assim nada foi feito? Ele salvou a minha vida. Será que minha vida não vale nada? Hã? Não. A minha vida vale muito. Bom, nessa mesma hora, entrou Amã. É, Amã estava decidido a pedir que o rei enforcasse Mardoqueu. Hã? 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 Enforcar Mardoqueu. Esse ar... É, que que que? Amã. Esse Amã é terrível. Ah, não dá não. Amã não sabe brincar. É. Ele é muito mal. Bom. Continuando a minha história. Hã? O que será que fará com o homem que o rei deseja honrar? Hã? Hã? Imediatamente perguntou ao rei alvilho. O que que você quer, Amã? Hã? Aí Amã começou. Olha. Aí Amã supôs em sua mente que este homem fosse ele mesmo. Então respondeu. Porque o rei perguntou pra Amã. Amã. Eu quero honrar um homem. O que que eu faço? Hã? Ai. Aí Amã se achando. É. Pensou que fosse ele que o rei queria honrar. Daí ele falou. Oh, majestade. Bom. É. Faça exatamente isso. É. É. Que que eu vou te falar. Então o senhor pode fazer assim pra honrar. Você pode dar um diamante pra ele. Sei lá. Fazer alguma coisa. Fazer ele desfilar pela cidade pra que todos possam ver. E foi isso que aconteceu. É. Aí o rei olhou bem. Aí o rei achoeira olhou pra cara de Amã. Ficou olhando. Pensando. E disse. Sabe Amã. Você tem razão. Vamos honrar esse homem da melhor maneira possível. E Amã ficou lá todo se achando. Hum. Eu acho que o rei tá falando de mim. Hum. Eu vou ser honrado. Eu vou ser honrado. Eu vou ser honrado. Mas aí o rei olhou bem pra cara dele. Pra cara de Amã. Olhou. Ficou olhando. E disse. Amã. O homem que eu devo honrar. Chama-se. Mardoqueu. E Amã ficou assim. Hã? Mardoqueu? Como assim? Bom. É isso que você ouviu. Mardoqueu será honrado. Ai. Mas a gente continua na próxima oportunidade. Tem mais histórias. Tá bom? Um abraço. E que Deus te abençoe. Voltamos. Para agradecer a sua companhia. E lembrar que você é a razão do nosso planeta Jim e Cris existir. E vamos para o nosso desafio de hoje que é... Olhar nos olhos de alguém hoje e falar eu te amo. Solta aí, coraçãozinhos, coraçãozinhos. O amor e somente o amor pode consertar a gente e o mundo. Ah, e lembre-se. Nós amamos você. Mas, mais do que nós, Jesus! É, você prestou atenção no desafio de hoje. Ah, eu achei. Olhar nos olhos de alguém e falar a palavra eu te amo.